Então essa parte aqui pra mim a gente vai passar bem rápido Agora a gente pode pegar mais de um... Nossa, mas eu me matei muito Não deu certo Acho que é isso, né? A gente joga pro outro lado, passa aqui pela água, não apaga o fogo A gente pega e vai embora, meu Deus, salva essa criança Esse clone, no caso, não é criança, porque é a gente, tipo, o nosso personagem Botar fogo pra tirar esses morcegos do caminho Ai, ai, nossa, ainda bem que eu peguei o negócio na hora Eu podia ter morrido Assim disso Mais larvas Será que... Hum... Eu acho que esses... Come Eu vou fazer... Ai Eu vou fazer um... Um antídoto aqui Eu espero que ele come qualquer um nessa aranha Se não ferrou Ah, mas pagou minha lanterna Minha lanterna, minha tocha Nossa, olha a diferença da aranha Ficou um piquititica E o sapo O que que ele... O que que eu preciso entregar pro sapo pra ele voltar ao normal Ah, não Eu errei Eu errei o botão Voltamos aqui, pelo menos Tá, a gente pode entregar esses... Nossa, mas errei de novo Vocês não comem isso O que que eu arremessei... Nossa senhora Eu arremessei meu... E eu vou morrer Eu arremessei minha tocha Nossa, eu sobrevivi GG E aqui a gente também trocaria mais uma cena Se eu não me engano Essa foi feia Eita, que minha tocha Muito boa Ai, meu Deus do céu Eu não tenho mais tocha Um tamagot Vai aparecer aí de novo Pera, tá muito alto Ele tá lá em cima Eu morri Não morri Mas pior que... Aqui eu... Na teoria eu deveria estar com o... A coisa de... O fogo, né Mas eu não tô com fogo Como é que eu vou acender esses negócios? Não é minha taca Volta lá e pega o atratório É verdade, né Acho que dá pra voltar Deixa eu ver É uma boa Dá, dá pra voltar Menos mal Pronto Agora eu me sinto mais seguro Com esses bichos Na verdade a gente já tem passado, né Não, tem mais O que é isso? Ah, é queijo que eu peguei Tá um labirinto invisível aqui Aparentemente Ué Pela direita tava indo mais... Mais de boa, hein Por aqui, talvez? Ok Chegamos em algum lugar Emperrado Ô Pedra Não Ai, ai Ah, tá Por aquele lado ali A gente vai... A gente pega mais um dos clones Sai, sai, sai Sai, seu sato Meu Deus do céu Todo dia é isso Agora eu precisei descobrir Como é que a gente vai Desemperrar o negócio lá Tem um outro aqui Como é que eu vou salvar você? Eu tô vendo que vai ser perigoso Salvar aquele cara ali Eu achei que ia andar pelo cantinho Ah, mano Eu tenho que ir pulando Chegamos Salvador dos clones Nossa, o jogo tá muito bom, mano Que isso Parece emperrado Vai ter que seguir sem, então Ah, óbvio Droga, eu tô preso aqui Coi, 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 coi Eu não tenho fogo Nossa senhora Mas sobrevivemos As portas vão fechando É, é um labirinto invisível Você tem que adivinhar Onde que você tem que passar Lá dos negócios Nossa senhora Quanto morcego Ainda bem que eu voltei Pra pegar a tocha Não ia dar pra passar, não O que lugar é esse? A tradução tá um pouco errada Parece que pintaram alguma coisa Mas não vejo nenhuma pintura Acho que era pra ser tipo O que lugar é esse, né? Que tipo de lugar é esse? Outra música É legal esse negócio de De ter essas fitas aí Que a gente vai olhando Porque Ai Nossa senhora Foi comida Daqui a parte da escola Parece que é energia Pra funcionar Mas o que, mano? É pra isso que a gente veio? Não sei Tem um negócio aqui De luz ultravioleta Sei lá Nossa, mas o negócio é muito rápido Não dá tempo, não Senha A gente precisa pegar sim O negócio ultravioleta Pra poder ver a pintura Que tava falando ali atrás A gente pode Ah Isso facilita muito A gente pode Mexer essas mesas Então, se você analisar A gente pode pegá-lose A gente pode pegar sim A gente pode pegar sim Tá Pense A gente pode pegar sim A gente pode pegar sim A gente pode pegar sim Salva Baixa você Agora a gente passa, tranquilo Estranho, o número é igual a data do meu aniversário Pera, como assim? 02, 17, 86 Caraca, eu tinha 86, bicho 02, 17, 86 02, 8 Pera Não, 86 é o final É 17 02, 17 86 Funcionou É, aqui já acho que é a parte da escola Laboratório de Botânica Liga minha energia, eu acho Meu Deus, é muito genial isso Preciso de uma chave pra entrar Achei um cartão Stinking Crunch É um cereal Tchau 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 O que é isso? É isso que deu a entender. Licença. Ah, ok. Aqui é mais uma parte do... Da demo. Ah, ok. Já deu. Tchau, bichinho. Nossa, consegui fazer de boa, mano. Que isso? Olha lá. Cheio dos experimentos. Não quebra. Como é que eu vou fazer isso? Eu caí. Meu Deus. Ih, eu derrubei o negócio. Hum, é pra cá. Tava indo errado. Eu não pulei. Eu esqueci de pular no... No outro bonequinho. Ah, mano. Pronto. Agora é só eu vazar. Ih. Ele caiu. Meu Deus. Tem mais um ainda. Oh, caramba. Agora são dois. É isso? Pra onde? Eu tenho que puxar a alavanca aqui pra alguma coisa. Hum. Eu ando pra esquerda. A gente desce. Aí desce de novo. Quase que eu mandei o bicho pro lixo. Caramba. O outro vai cair no lixo aqui. Ah, não. Ele tá parado. Não tá, não. Eu tô bugando os bichos. Eu tô muito bugando os bichos. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ah, aparentemente se eu... Ok. Se eu apertar eu não preciso fazer muita coisa a mais. Pronto, simbora. Quantas salas mais dessa aqui tem? Mil, tem mais uma. Olha o tamanho dessa. Ele pula também, né? Menos mal. Nossa, ainda bem que não fui eu. O que é que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que ir? Acho que se... Nossa senhora, calma. Acho que agora a gente não precisa mais do da direita. Ele já fez tudo que precisava dele. Ou não. O da direita virou... Virou a gente. Nossa senhora, que loucura é essa? Ai meu Deus do céu. E daqui é um sonho muito louco. Pelo amor, o que é isso? Uma pilha de corpos, de esqueleto, né? Tudo com... O blusão vermelho. Perdi a sendade lá embaixo. Foi real? Eu também não sei não. Ok, vou fingir que eu não vi isso. Perfeito. Terminamos, terminamos mais uma parte. A gente pode ver também de... O pessoal que realmente quer jogar o jogo. Que não adianta a gente sortear e cair alguém que nem vai jogar. Uau, esse lugar é enorme. Nossa, esse lugar aqui a gente nunca viu. O que está acontecendo? Os caras estão correndo porque... O que está acontecendo? Confessions Lixo? Não, nem a pau. Falando nisso, eu vou... Deixa eu fazer uma melhoria aqui, que eu esqueci. Não só tem impacto atordoante, tem repulsão ao pensamentado. Deixa eu melhorar um pouco isso aqui, né, que eu não melhorei nada. Melhorar a lixeira e... Acabou. A gente não pode melhorar mais nada. Ô caramba. Droga, tô preso aqui. Tá, a gente tem que prender o rinoceronte aqui. Agora, como é que a gente fazia mesmo? A gente tá descalço, mano. Por isso que a gente tá lento. Como é que eu dropo no chão mesmo? Definitivamente não é assim. Eu perdi, eu perdi a maçã. Peguei. Como é que eu faço isso aqui mesmo? A gente passou disso daqui, a gente passou na demon. Vai pra cima. Eu não, bicho. Caramba. Que diabos. Ai, eu joguei errado. Nossa senhora, eu consegui. Ok, pegaram a chave do funcionário do zoológico e encontram uma maneira de ir até a escola. A gente não foi pra escola ainda. Aquele negócio do laboratório era o quê? Era sonho nosso? Eu me demito. Aqui, pegue minha chave do zoológico. É, a gente tinha visto isso daí já. Mais um de você. Eu vou fazer melhoria no... No sapato. Qual que foi o último save que a gente fez? 21 horas, 21 horas, 21 horas, 18 horas. E daqui é o... Mais antigo. Internet é amor, internet é vida, exatamente. Sem internet você não faz nada. Tá, esse bicho aqui a gente precisava tacar pedra neles. Eles comem pedra. Eu peguei a pedra do gel. Eu taquei a pedra e peguei a pedra. Muito bom. Sai daqui. É claro que tem um clone aqui, né? Ó, e corre, 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 que dá tempo. Fecha. Ok, essa parte do gorila eu lembro. Ele é bem chato de passar. Passa por aqui. Ai, meu Deus do céu. O bicho tá vindo. Deixa eu passar aqui, rápido. Sai daqui, bicho. Ele me pegou de trás... Ele me pegou de trás da grade. Ah, não. É o bicho cheatado. Vambora. Eu tenho que pegar o clone e o carrinho lá. Dá tempo, dá tempo. Não dá tempo, não. Meu Deus, eu não sei. Deu tempo, deu tempo. Ai, caramba. Passa, passa. Pelo amor. O bicho tava chegando perto. Tem mais um agora. Tem mais um agora. E não? Tem um carinha escondido aqui. Como é que eu tiro ele? Atirando na árvore, talvez? Não. Tá, vou ignorar aquele carinha ali. Eu não sei como é que eu salvo ele. E já é a segunda vez que aparece esse carinha. Me pegou ainda. Tá lembrando que pra cá tinha alguma coisa, né? Pra cá... Pra cá... Nossa, mas... Eu fui metralhado. Tá lembra? Tá lembra que eu acompanho a cupboard e já!? Você sabe? Isso é tudo, pai. Isso é tudo isso. Deputando agora nossa reunião com a bomba, enginele seu carinha no mapa. Na minha vida, esqueci de thunder, o botão se levantou com ele Fecha para o suspeito! Biológico! Não há erro? Para tirar o olhar... Para tirar o olhar... E eu vou tirar o olhar... Eu posso ir acabar com você... Eu tenho uma única coisa... Eu tenho uma boa diferença... Eu acho que poderia chegar ao olhar... Eu posso irapolar e não... Para tirar o olhar... Eu só vou aceitar o olhar... Por que eu preciso... Eu pago um olhar... Tem que fazer a cidade voltar a ser segura pra ele Ah, pro irmãozinho dele Olha só que bonitinho Ai, era um zumbi aquele Eu passei perto dele, achei que eu Eu ia ter morrido Socorro, socorro Será que é melhor dar uma olhada naquela pessoa? Tá mais um coletável, que isso? Ai meu Deus, macaquinhos Macacos se me mordam Deixa eu aproveitar Ai meu Deus, deixa eu ver o que tem aqui fora Parece que tá trancado a porta da frente, óbvio Caramba Deixa eu passar aqui primeiro Meu Deus do céu, esse bicho correndo muito rápido Mais frascos E se a gente quiser, a gente consegue Fazer todo mundo voltar ao normal Desse lugar aqui Tem um... Como é que eu salvo ele? Tá, ele tá mais alto Tem que tá... Ah, ali Aqui vai Nice Agora a gente vai embora Era óbvio que tinha coisa aqui ainda, né Óbvio que tinha